Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, queridos ouvintes que nos acompanham aqui com frequência no nosso programa Culto Cristão no Ar, ou até mesmo aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, estamos vivendo um momento muito especial, momento em que temos a oportunidade de celebrar os 50 anos dessa emissora que tanto conforto e tanto bem-estar traz a tantos lares do Brasil e do mundo. 50 anos de muitas vitórias que merecem uma festa à altura. Temos aqui, inicialmente, dois recados que vêm diretamente da direção da nossa emissora. O aniversário de 50 anos da Rádio Rio de Janeiro já começou. Os novos mantenedores do Clube da Fraternidade que se cadastraram em outubro ganharão um presente especial. Faça parte dessa festa e abraça a nossa rádio. Os próximos 50 anos dependem de você. Então fica aqui o nosso primeiro recado, o convite para que os ouvintes possam fazer parte do grupo de mantenedores da Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio que tem uma seletividade maior na escolha de anunciantes, então fica um pouco limitada na questão da entrada de recursos e depende, muitas vezes, das doações voluntárias de vocês que estão aí em casa nos ouvindo para manter a programação espírita no ar. E quem fizer a inscrição como novo mantenedor em outubro vai ganhar um presente especial da Rádio Rio de Janeiro. Podem entrar no site www.radiorriodejaneiro.digital para mais informações. E o segundo recado é sobre um evento, que é o evento especial da comemoração dos 50 anos. Uma grande festa para uma data tão especial. No dia 29 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, a Rádio Rio de Janeiro estará ao vivo no YouTube com uma programação incrível de aniversário, atelações especiais, conteúdo de qualidade e muita alegria para celebrar o Jubileu de Ouro da Emissora da Fraternidade. Inscreva-se no canal da Rádio Rio de Janeiro e não fique de fora dessa. youtube.com barra barra Rádio Rio de Janeiro. Contamos com você nessa corrente de divulgação. Ainda sobre esse momento especial em que estamos vivendo, nós teremos aqui participações muito especiais no nosso programa Culto Cristão no Ar. Estamos fazendo convite a pessoas que participaram da equipe em diversos momentos desde o início do programa que já tem mais de 30 anos aqui, desde os 50 da emissora, um programa já bastante antigo da Rádio Rio de Janeiro. Então, participando conosco hoje, além desse que vos fala, João Menezes, Jane Chancre, minha esposa que fará a leitura da poesia, meus pais, Emílio e Dienio, hoje trazemos um companheiro lá do início da gravação, Luiz Alberto Pimenta, que fez parte da equipe lá no comecinho, ele que é radialista, profissional, jornalista, e fez parte muitos anos dessa equipe, do programa Culto Cristão no Ar. Então, Luiz vai trazer para nós aqui um depoimento sobre a sua participação. Aqui quem fala é Luiz Alberto Pimenta e é com muita alegria que eu deixo essa mensagem não só para os ouvintes do programa Culto Cristão no Ar, bem como também para toda a atual equipe e para a Rádio Rio de Janeiro, que nesse mês completa aí os seus 50 anos. Eu tive a honra de fazer parte do início desse programa há mais de três décadas atrás. E ao lado de companheiros muito queridos Valdemir Toledo, Alcenir de Freitas e Itaboraí, Lidiene Barreto e Eni Meneses. Foram anos de muito aprendizado e que eu carregarei por toda a minha existência aqui e pelo infinito. Quanto ao programa, não foram poucas as vezes que nós tivemos depoimentos de pessoas para as quais ele era a única maneira delas não se sentirem sozinhas em suas casas na hora do culto, ainda que nós estivéssemos presentes através somente das ondas do rádio. E nesse ponto, eu quero ressaltar a importância da Rádio Rio de Janeiro. Há 50 anos levando a mensagem espírita a todos os lugares. Um desafio aceito por Geraldo de Aquino que, ainda muito jovem, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, nesse momento, eu deixo aqui a minha gratidão não só ao Geraldo, mas também a todos os espíritas que, de um jeito ou de outro, contribuíram para que a Rádio Rio de Janeiro chegasse ao seu jubileu de ouro. Um beijo no coração e paz e luz a todos. E é o próprio Luiz Alberto que fará a leitura da nossa mensagem inicial do livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página que tem como título Inimigos, que vai falar exatamente do tema do culto que nós vamos estudar hoje. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Lucas 6, 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente. Nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que, semelhante medida, te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Emmanuel Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma realização do nosso culto cristão no ar. Abençoe esse momento, Senhor, que possamos receber de ti a força e a coragem para vencermos essa pandemia e arrasa o mundo. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que possamos contar contigo, não só hoje, mas sempre. nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados os cristãos misericordiosos, a segunda mensagem da parte das instruções dos Espíritos que trata do perdão das ofensas. E dessa vez é uma mensagem de Paulo Apóstolo, citada em Lyon, em 1861. Então, nos diz Paulo o seguinte, Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-lhes melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se for de duros, exigentes, inflexíveis, se usarem de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade temos de indulgência? Ó, ainda aquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Quem sabe, se nessa luta que comece por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou ao primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário deu mal em se mostrar excessivamente suscetível. razão demais para seres indulgentes e para que não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em tantas circunstâncias, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clemente e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Então, nesse início aqui, Paulo nos fala que, pedo as ofensas, é mostrar-se melhor do que era. E numa prece que o nosso querido Geraldo Aquilo faz agora levado ao ar às seis horas do programa Meditação e Vocação da Ave Maria, que graças a Deus ele deixou gravado, diz que o mais forte é o mais educado. Então, se nós nos consideramos pessoas educadas, nós temos que, como diz ainda a prece, ouvir a ofensa e perdoar o ofensor. Portanto, esse é o nosso dever. E se fizermos isso, nós só temos a ganhar. Porque, realmente, guardar rancores, às vezes, sem necessidade, mesmo como dizem aqui, mesmo que a gente tenha toda a razão, nós vamos ser mais fortes, mostrando que, como pessoas educadas, nós sabemos relevar qualquer tipo de ofensa. Então, continuando aqui a leitura da mensagem, o segundo parágrafo de Paulo diz o seguinte, há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoe-o e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar as grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvi-deis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então nós sentimos no Evangelho que para exercer o perdão de Deus em relação a nossas faltas, temos que exercer esse perdão com o nosso próximo. ao que nos indica Paulo Apóstolo nesse item que nos fala que há duas maneiras diferentes de perdoar, a dos lábios e o perdão no coração. Que perdoar os nossos inimigos é pedir perdão para si próprio, pois ninguém tem inimigo sem que nada haja feito. Então está aqui o finalzinho da mensagem de Paulo que fala para a gente da importância do perdão ser sincero e ser principalmente interior. Que muitas vezes esse perdão de palavras faz com que a gente continue remoendo aquela injúria que a gente sofreu, que a gente pensa que sofreu, como diz no início da mensagem. Que muitas vezes na verdade fomos nós que começamos a agressão e a gente só vê a parte final, a parte quando o outro nos agride. Não se dá conta de que muitas vezes nós fomos ali alimentando, como ele diz lá também, as pequenas alfinetadas que vão gerar às vezes grandes conflitos. A gente às vezes só vê o final da história, que é quando a pessoa realmente chega no limite. É aquela gota d'água que faz transbordar o copo. Mas muitas vezes fomos nós que fomos colocando as gotas d'água ali no copo para que ela chegasse àquele limite de estourar. E aí o verdadeiro perdão é esse que faz com que mesmo que nós não sejamos os responsáveis pela agressão que sofremos, pode até ser uma injustiça, mas que ele fala que o verdadeiro esquecimento é o das grandes almas, como foi o caso de Jesus. Mesmo não tendo motivo nenhum para sofrer as injúrias, ele sofreu e mesmo assim ele nos perdoou e disse que Deus nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Me vem à mente agora o fato que ocorreu numa Olimpíada em que o corredor de maratona Vanderlei ele foi praticamente perder uma medalha porque uma pessoa, um cidadão o segurou por alguns momentos e com isso ele realmente não conseguiu chegar a tempo de ganhar a medalha. A de ouro, né? A de ouro porque ele vinha na frente. E em momento nenhum ele culpou a pessoa. ao contrário ele chegou feliz da vida depois até o Comitê Olímpico Internacional reconheceu e deu uma medalha para ele assim honoris causa como a gente chama mas realmente ele não culpou qualquer um de nós iria culpar aquela pessoa mas não ele simplesmente mostrou que realmente é uma pessoa humilde que tinha um objetivo na vida que não era estar criando problemas mas sim vencer a Olimpíada e realmente foi uma lição que ele do Legô uma pessoa simples apesar de um atleta olímpico mas que mostrou uma grandeza de coração invejável Exatamente e é esse exemplo que a gente deve ter em nossas vidas na verdade a pessoa que tem o espírito olímpico trazendo como comparação ele não compete com os outros ele compete consigo mesmo ou seja não é nem competir ele se supera o grande objetivo da Olimpíada é cada um se superar e a gente vê melhor isso nas Paralimpíadas aqueles exemplos das pessoas algumas por acidente tiveram perdas de locomoção perda da visão e elas começam a se dedicar ao esporte e a partir dali elas vão se superando cada vez mais e é isso que nós devemos trazer para a nossa vida também a superação inclusive se numa modalidade qualquer de esporte só tivesse uma pessoa competindo que louvor ele teria até se eles andassem de quatro em vez de correr ou não e chegassem em qualquer tempo ele ia ganhar a medalha de ouro o importante é realmente a competição mas você falou bem que eles não estão ficam chateados porque eles diziam assim eu não consegui porque o outro conseguiu ele não e ainda ocupou o outro que foi melhor e assim nós vamos caminhando para o final do nosso programa e temos a segunda parte da poesia que foi lida inicialmente no programa anterior pela Jane e hoje ela nos traz a conclusão da poesia que é de Maria Dolores no livro Poetas Rede Vivos Psicografia de Francisco Cândido Xavier a segunda parte do poema Cantiga do Perdão pelo espírito de Maria Dolores Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada esquecida heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência mãe escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio ao progresso de tudo amigo onde estiveres assegura a certeza de o perdão é lei da natureza segurança de todos os mistérios perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade nas menores tarefas que realizes para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete é forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar setenta vezes sete cada ofensa que vem a perturbar o nosso coração isso vale afirmar na senda de ascensão que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante é essencial que te esqueças por fim de todo mal e que em tudo no bem é que te deis seja aqui mais além seja agora ou depois Deus espera que ajudes e abençoes compreendendo amparando e servindo outra vez Jesus divino amorado mestre a questão do Senhor ao final deste programa que foi incluído Senhor como uma homenagem aos cinquenta anos de nossa emissora e permita que iniciemos um novo time de mais cinquenta daqui para a frente sabemos que mais de nós estaremos no mundo espiritual quando isso acontecer mas se Deus permitir fizermos por onde estaremos formando com Geraldo e tantos outros trabalhadores do bem a equipe espiritual de nossa emissora obrigado abençoa todos os milhares conoscentralizados que a tua misericórdia desça sobre todos os enfermos que amanhã o Senhor possam despertar se sentindo melhores mais bem dispostos que assim seja e para fechar esse programa sobre o tema perdão tão importante para as nossas vidas uma música muito singela e muito bonita de autoria de Franklin Helmut que está contida no CD Graciosas Vibrações interpretada por Cláudia e Euclides a música tem como título Perdoa e Euclides Se alguém te faz chorar é instante de servir deixa mágoa e perdoa para o bem poder florir se alguém te faz chorar é instante de servir deixa mágoa e perdoa deixa mágoa e perdoa para o bem poder florir deixa mágoa e perdoa deixa mágoa e perdoa para o bem poder florir este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tô tchau 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 E aí